Oi, turminha, tudo bem? Hoje vim apresentar mais uma letrinha para vocês. É a lição do coelho. Que faz Lha, 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 Lha. Olha só, trouxe um casalzinho de coelhos pra vocês verem Olha que gracinha Da nossa lição, da lição do coelho Vamos a nossa atividade Se um dia me der na telha Se um dia me der na telha Eu frito a fruta na grelha Eu ponho a fralda na velha Eu como a crista do frango Eu cruzo zebu com abelha Eu fujo junto com amélia Se um dia me der na telha Então aí nós temos o que? Uma trovinha Vocês vão circular nessa trovinha Todas as palavras que tenham a letra LH LH Depois vocês vão realizar a leitura das palavrinhas com LH Leia bastante Treine bastante a leiturinha Depois vocês vão completar as palavras com Depois vocês vão juntar as sílabas e formar palavras Júlio Filho Galho Velho Aí aqui com NH Junho Vinho Ninho Linho Muito bem turminha Estude bastante Sei que você é capaz e confio em você Um beijo Vinho 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 Obrigado.